eu vou falar um pouco pra vocês sobre essa cirurgia que eu acabei de realizar é uma das cirurgias que eu mais realizo e que mais tenho paixão são implantes faciais estéticos esse paciente veio de angola na áfrica para realizar essa cirurgia comigo ele me achou através das redes sociais nós realizamos uma consulta online ele chegou no brasil anteontem nós realizamos a cirurgia dele hoje acabamos a cirurgia agora então fizemos nele um implante facial da região do queixo ele tinha um queixo um pouco retruso um pouco pra trás e um pouco que nós colocamos uma prótese que vai fazer ele ter melhores proporções melhor harmonia facial aumentando o queixo pra frente e abaixando um pouco o queixo também essa prótese que nós escolhemos para ele vai proporcionar ao rosto dele um pouco mais de largura no queixo todas as incisões desse tipo de cirurgia são posicionadas por dentro da cavidade oral sem nenhuma cicatriz externa e os pontos caem sozinhos em torno de 15 dias mais ou menos a gente sempre pede aos pacientes que mantenham uma ótima higiene bucal tanto antes quanto depois da cirurgia e os resultados são definitivos e aparecem em torno de dois para três meses